Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e galera, o vídeo de hoje é muito importante então eu peço que todo mundo assista esse vídeo até o final e não pula porque você vai ter a oportunidade de participar da live que, mano, durante anos todo mundo me pediu que é indo na chácara, onde eu fiz vários vídeos que tinha Amanda e você sim pode participar dessa live comigo de um jeito bem fácil antes de tudo galera, essa live não vai acontecer aqui no YouTube, vai acontecer lá no Kawai Oi Italo, beleza, eu já tenho o Kawai, como eu faço para assistir a live? Gente, vamos lá, antes de tudo, todo mundo que tem Kawai vai precisar criar uma outra conta e usar o meu código lá no Kawai essa live vai ser apenas para as pessoas que usarem o meu código, beleza? e você usando o meu código, eu já vou saber que você fez tudo certinho e vai participar dessa live comigo lá na chácara vai me ligar de vídeo, vou mostrar a chácara para você você vai poder assistir a live, comentar e a gente ir não trocando ideia junto vai ser uma live bem grande, passando uma noite na casa assombrada, na chácara da Amanda então vamos lá, que nesse vídeo eu vou mostrar certinho para vocês como vocês vão fazer a primeira coisa que vocês vão fazer galera, é desinstalar o Kawai do seu celular, beleza? depois que você desinstalou, vocês vão clicar no primeiro link da descrição e vai abrir essa tela para vocês abrindo essa tela, vocês vão clicar em copiar primeiro e depois baixe o Kawai e ganhe dinheiro também daí vocês vão clicar e baixar o Kawai no seu celular e não esquece de copiar o código ali em cima depois que você criou a sua conta depois que você baixou no seu celular o Kawai você vai criar uma nova conta usando o seu número do celular ou e-mail e vai aparecer essa tela aqui, que vocês estão vendo depois que você criou a conta vocês vão clicar ou naquela bolinha lá em cima ou nessa outra bolinha que está demarcado aí na tela clica em uma dessas duas opções depois que vocês clicar aí, vem a parte mais importante vai ter uma mensagem escrita vincule com o código de convite para ganhar um real sim, você vai ganhar dinheiro também fazendo isso além de participar da live, você vai ganhar ali um realzinho daí, aonde está escrito insira o código de convite você vai colocar o meu código 881-366-304 e basicamente é isso galera é muito fácil você estar participando dessa live essa live vai ser no mês que vem, no comecinho do mês então o que eu vou pedir para vocês depois que vocês usarem o código abrem todo dia o Kawai e assistem alguns dos meus vídeos que tem lá para quem não sabe, meu arroba lá no Kawai é Italo Matheus assiste os vídeos meus que tem lá assiste vídeos de outra pessoa vai movimentando o seu Kawai para você ganhar prêmios também beleza? daí todo mundo que fizer isso me manda um print lá no meu Instagram que eu vou repostar marca que usou o meu código ou comenta aqui nesse vídeo se você conseguiu usar beleza? lembrando todo mundo que usar esse código que usar o meu código e conseguir criar uma conta nova e usar o código vai participar dessa live que vai ser muito especial beleza? conto com o apoio de vocês primeiro link da descrição clica aqui baixe o Kawai no seu celular mas se você já tem desinstala o Kawai na hora que você clicar no link cria uma outra conta senão não vai aparecer para você a opção de colocar o meu código tá bom? então conto com o apoio de vocês amanhã volta a rotina dos vídeos normal aí no canal eu viajei então mano tem muito vídeo legal para postar para vocês inclusive do Axel Morgan que a gente foi no lugar onde ele... vocês vão entender basicamente é isso clica na descrição um abraço e falow